...material para se implantar os hospitais de campanha. Trazendo donativos, alimentos, medicamentos e também esse pedido de antecipar o recesso escolar do meio do ano para que as escolas possam ser utilizadas aí como abrigo. Mas há um problema maior em algumas localidades. Nenhuma cidade foi... estão desaparecendo. A área central foi devastada. Aqui ficava a biblioteca. O mercado está enterrado na lama. Os trilhos do trem foram arrancados como se fossem de brinquedo. Toneladas de barro estão sendo removidas das cinco escolas. Três mil crianças não têm onde estudar. A ambulância não pode socorrer mais ninguém. Cinco dias depois da enchente, começou a funcionar o hospital improvisado. Médicos e enfermeiros de São Paulo vieram atender os pacientes. Encontraram Dona Jacir de 70... Dengue, cólera e até outras doenças gastrointestinais que podem cursar com a ingestão dessa água contaminada. A maior tragédia vista pelos alagoanos. A locomotiva ficou parcialmente encoberta, cercada pela água. Um pato tenta nadar contra a correnteza na rua do centro de Rio Largo. A água já está à altura das portas das casas. E a onda gigante passa bem ao lado. Retira um homem do telhado. Pouco tempo depois, a casa foi encoberta pela inundação. Os habitantes de Rio Largo, a enchente teve o efeito de um tsunami. As pessoas parecem não acreditar. A água levando ele, meu filho, mas ainda se salvou. Que atrasou muitos trabalhos e ele deve começar a funcionar ao meio-dia. São 15 médicos que devem fazer mais ou menos 400 atendimentos por dia. Trouxeram medicamentos como antibióticos, trouxeram também... O exército tenta chegar aos municípios. Este caminhão, que levava material para a construção de uma ponte, derrapou na pista e tombou. A praça principal virou uma lagoa. Dentro, uma carreta virada. A população anda pelas ruas com máscaras para evitar uma... Uma passagem de madeira foi improvisada para os moradores atravessarem o rio. É de muita tristeza.